Inaugurado há quase 50 anos, o Conjunto Hospitalar de Sorocaba atende pacientes de 48 municípios da região de Sorocaba e do Sudoeste Paulista. Apesar da importância que tem, o local é constantemente acusado de irregularidades na administração e de oferecer atendimento precário aos pacientes. Problemas que são acompanhados de perto pela deputada estadual Maria Lúcia Amari. Em reunião com o Davi Wippe, secretário de Estado da Saúde, a deputada recebeu a boa notícia. O CHS terá um novo modelo de gestão feito em parceria com uma organização social de saúde que é uma instituição do terceiro setor e sem fins lucrativos. Para isso, a Secretaria de Saúde está promovendo um processo de convocação pública por meio do Diário Oficial do Estado. A futura gestora deve ser escolhida no segundo semestre. Esta já é uma antiga reivindicação do meu mandato, atendida pelo governador Geraldo Alckmin. E com certeza, uma grande conquista para a região que terá mais qualidade e agilidade no atendimento. Ainda segundo a Secretaria de Saúde, os atuais funcionários terão seus direitos garantidos. Além disso, o CHS vai continuar com 100% dos atendimentos feitos pelo SUS e fiscalizado pela Secretaria de Saúde e órgãos de controle.